O crime aconteceu exatamente aqui neste campo de futebol de areia da rua Alfazema do Conjunto João Paulo, Zona Leite de Manaus. A vítima desse crime foi identificado como Jaques Oliveira e não teve a idade revelada pela polícia militar. Foi por volta de 8 horas da noite desta terça-feira quando a vítima estava neste campo de futebol assistindo a essa partida de futebol quando o tiroteio começou. Uma pessoa que narrava essa situação mostra todo esse momento. De acordo com as informações da polícia, Jaques foi baleado 10 vezes pelo corpo. E ainda chegou a ser encaminhado para o hospital e pronto socorro o Platão Araújo. Chegando nessa unidade hospitalar ele não resistiu. O portão agora desse local está fechado. O que chama a atenção é que essa rua aqui Alfazema do Conjunto João Paulo do bairro Jorge Teixeira é bastante movimentada. Logo ali fica uma igreja e também uma rua cheia de comércios. Agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros do Amazonas vai investigar esse caso para saber a real motivação dessa execução. Na noite de terça-feira nesse campo de futebol aqui de Manaus. E aí E aí